Fortaleza está debaixo de forte chuva, custou, a chuva vem ameaçando, ameaçando e não tem chuvida contente, só que hoje ela está bem forte, bem forte, estou registrando ao tempo em que peço a Deus que ela venha comportada, que não faça sofrer aquelas pessoas que não tem boa casa, não tem condições de enfrentar uma chuvarada dessa, inclusive as pessoas ali da favela do Trilho, pertinho de nós, que a chuva venha plena, mas que seja para benefício de todos, isso é o que pedimos, rogamos a Deus, que a chuva só nos traga benefícios. Pela chuva abençoada, demos graças a Deus.